Somos feitos de conexões e o poder de criá-las está em nossas mãos. Juntos, unimos conhecimentos e transformamos o ensino da medicina. Chegamos para somar tradição com inovação, tecnologia com humanização, teoria atualizada com prática aplicada e a sua vocação com a excelência médica. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. IDOMED, a conexão que transforma a medicina.